Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10, cada país é o território de algum alien supremo E hoje esses aliens supremos vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo Então sejam todos bem-vindos ao modo dominação do Ben 10 Supremo E essa roleta vai escolher o alien supremo que vai fazer o seu primeiro ataque Que no caso caiu simplesmente... Ah, mentira que vai ser ele na primeira, Ernomossauro Supremo E essa flecha vai escolher o lado que o Ernomossauro Supremo vai fazer seu ataque Que no caso caiu pra cima e pra esquerda O Ernomossauro Supremo se localiza nessa parte aqui no mapa E se ele for pra cima e pra esquerda, ele cai de encontro com o gigante Então na primeira batalha do vídeo de hoje teremos simplesmente gigante versus Ernomossauro Meu Deus do céu, eu tô até com medo do que essa batalha vai virar Bom, já vou me transformar no Ernomossauro e usar a forma suprema Ô meu parceiro Rinos, o que você tá fazendo aí na água? Ainda não virou gigante? O que tá acontecendo? Ah, você não me viu aqui? Sou de água Ah, então você é o Rinos Aquático É, eu sou o Rinos Aquático Meu Deus do céu, rapaziada, só ignora esse cara Nossa, Rinos, até do lado de fora dá pra te ver, cara Você é muito grande Mas bom, quando cair, esse muro vai tá valendo o PVP Ih, tá valendo, hein, Rinos? Tá valendo Ernomossauro versus gigante Cara, na verdade, eu não sei quem ganharia essa luta, mano Mas eu arrisco no gigante O que? Tá usando o hack aí, mano? O cara virou gaguinho, mano Beleza? Rinos, você não tá me acertando quase nenhum tapa, mano Pra mandar bem a real Nossa senhora Chega perto então Cara, já que pra chegar perto eu vou te explodir Toma É, quer soltar poderzinho? Eu simplesmente solto canhões da mão, cara E aí, Rinos? Você tá tomando muito dano? Eu não consigo acertar, eu sou muito grande Uuuuh, Ernomossauro, o supremo é o vencedor E depois dessa batalha mega esquisita O Ernomossauro conseguiu derrotar o gigante E agora todo esse território faz parte do Ernomossauro E agora o Ernomossauro se tornou o alienígena Que tem o maior território mundial Mas sem enrolações, vamos roletar mais uma vez Porque as batalhas vão ser uma melhor do que a outra E dessa vez, o alien que vai fazer o ataque É simplesmente o Friagem? Pô, da hora, hein, ele é meu supremo favorito Agora vamos ver o lado que o Friagem vai fazer o seu ataque Aqui no caso caiu pra baixo e só um pouquinho pra direita O Friagem se localiza nessa parte aqui do mapa Se ele vier pra baixo e um pouco pra direita Ele cai de encontro com o Ernomossauro Ó, vou até dar um zoom aqui no mapa, ó Mas pra baixo e pra direita é realmente o Ernomossauro Então teremos Friagem Supremo versus Ernomossauro Supremo Já estou aqui com o Friagem Supremo E espero que o Rinos... Deixa eu dar uma zoiada Se ele já tá... Uh, já tá de Ernomossauro Supremo? Bom, já tá valendo o PVP, Rinos Rinos, você é mais forte Porém, nossa, eu tenho uns poderes que podem ser um pouco interessantes Tipo, o fogo... Ah, tá aqui, pode tacar fogo Então tá, ó, gelo Tá congelado E agora você vai tomar porrada Toma, toma, toma É, te congelei, meu parceiro Parou de pegar fogo Fogo de novo E agora vem Cara, é uma combinação muito apelona de fogo e gelo, né, cara? Mas você dá muito dano, cara Você já perdeu alguns corações de vida? Ah, mano, perdi quase uma barra só, mano Sério? Em um tapa você tirou três barrazinhas Beleza? Toma Esse alien, então, é muito chato Nossa, eu vou ter que combar muito, cara Porque você é muito forte Nossa, é muito forte É muita força Sai de perto de mim Sai de perto de mim Fala, a gente vai bater Deixa eu tacar nisso aí Eu não posso parar, cara Sai da água Não pode dar água, não Sai, sai Você vai ficar aí tomando fogo Você vai ficar na água aí, ó Vai ficar tomando gelo Vai ficar tomando gelo, então Ó Mas eu já sou de gelo, Chris Você tem que entender isso Por isso que eu sou assim É verdade? Então, beleza, então Vem cá Toma, toma Eu não tô vendo nada Toma Eu tô com o spawn Nossa, ó o Friagem Combando o Hernomossauro Toma, toma Nu Beleza E Vamos, vamos, vamos Ah, mesmo assim não deu, cara O Hernomossauro Supremo Ele é muito forte, cara O apelão do Hernomossauro Supremo Ganhou mais uma batalha E dessa vez Eliminou o nosso Grande Friagem Bom, pra tirar essa vitória Do Hernomossauro Vai ser muito difícil, cara Ele é um Supremo Muito forte Mas eu estou apostando No Eco Eco E vocês? Quem vocês acham que vai ganhar? Comenta aí Pra eu ficar sabendo E vamos roletar mais uma vez Como eu falei Eu tô torcendo pro Eco Eco Já que ele é o Supremo mais forte, né Dito pelo próprio Ben 10 Espero que ele venha pra batalha E dessa vez Vem o Macaco Aranha Que é um Supremo bem interessante Vamos ver o lado Que o Macaco Aranha vai atacar E caiu pra esquerda O Macaco Aranha se localiza Nessa parte aqui do mapa E se ele vai pra esquerda Ele vai de encontro Com o Fogo Fato Então teremos Macaco Aranha Supremo Versus Fogo Fato Supremo Já estou aqui Com o Macaco Aranha Supremo Creio eu que o Rhinos também Seja com o Fogo Fato Supremo É, tá Supremo já Tá valendo o PVP Ô Rhinos Eu acho que essa daqui Vai ser a batalha mais equilibrada De todas, mano Opa, por que você tá correndo aí Seu filantra? Por que você tava me prendendo aí, mano? Literalmente é você, cara Você é o seu Aranha Eu sou o Macaco Aranha, cara Toma, 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 toma Agora que já era Vem, vem, Rhinos E meus tapadói? Ah, cara Não, nem um pouco Sério? É, nem um pouquinho E o meu? Você tira um coração de vida É, esse PVP aqui Vai durar pra caramba Toda vez que eu vejo esse Macaco Aranha Ou esse Gorila Aranha Eu lembro de um Rap Qual? É, esqueci Ah, o primata que acompanha O Gorila Com Aranha Toma, então Vai tomar do Gorila Com Aranha Só porque eu sei que eu tô O meu Rap favorito, mano Toma, toma Toma, toma, toma Você tá com quantas ativadas de vida? Você já tirou duas na minha Mano, tô com duas só Só duas? Beleza, então Macaco Aranha vai estolar, cara Toma aí um pouquinho De teia Tá preso aí na teia Agora toma Beleza Aí você fica paradinho, mano Eu acho que você rouba Não roubo nada É o Macaco Aranha Toma, Macaco Aranha Muito massa, velho Que batalha Foi o que eu falei Seria bem equilibrado, Rinos E depois dessa mega batalha Em sua primeira luta O Macaco Aranha derrotou o Fogo Fato E conquistou muito o território E se você tá assistindo o vídeo Até essa parte E ainda não deixou o like Deixa o like Pra você estar ajudando demais No crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se Que aqui tem vários vídeos Muito da hora de Ben 10 Mas vamos ao que interessa Que no caso é roletar Mais uma vez Porque tá ficando Cada vez mais insano Nosso modo dominação E quem vai lutar Dessa vez É mais uma vez O Macaco Aranha O Macaco Aranha gostou Bastante de lutar Então vamos ver o lado Que ele vai atacar Dessa vez caiu pra baixo E só um pouquinho pra direita O Macaco Aranha Se localiza nessa parte do mapa Se ele vier pra baixo E um pouquinho pra direita Vamos ver com o que ele encontra Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cara, eu acho que é Eco Eco, hein Vou até fazer uma linha Mais fina pra ver Mas com certeza É o Eco Eco Então teremos Macaco Aranha Supremo Versus Eco Eco Supremo Bom, Rinos Pelo que o próprio Benio fala O Eco Eco é o Supremo mais forte Então você tem que ganhar Essa batalha Creio eu, né Isso eu perdi Cara, se você perder Você perdeu Mas eu já vou chegar aqui Usando meu poderzinho em você Fica parado Toma Nossa, mas ó Olha o Eco Eco Eu não consigo nem chegar perto de você Se você ficar usando esse poder Toma aqui Beleza Tô parado Eu vou ter que usar Nossa, mas você dá muito dano, Rinos Beleza Vamos Você tirou só uma Hot Bar, mano Caraca Boa Tá Mas você dá muito dano na mão, cara Mas eu acho que eu vou ganhar, mano Caraca, mano Fora que você é muito rápido Você? Aham Eu tô tirando muita vida? Não Não? Ah, tem que lembrar que é o Eco Eco, né Mas beleza É que eu tenho muitas Hot Bar Você tirou a terceira agora Faltam mais oito Falta umas oito Meu Deus Nossa Ferrou Ferrou pra caramba Ferrou pra caramba Sério? Vamos lá Falta seis Falta cinco Hot Bar pra mim Pra mim falta umas seis Seis Beleza, vamos Tá Vai, vou tentar prender na teia, mano Eu vou jogar pra ganhar, cara Vou jogar pra ganhar Boa Você errou Você tá errando tudo, cara Nossa, só porque eu falei Você tá acertando tudo Beleza Mano, tem que tomar cuidado O Eco Eco é venenoso, mano O Eco Eco tem esses dixos aqui, mano Eu só imagino algumas músicas É verdade Ele ia soltar o som O Eco Eco é o Mato Eco É o Mato Eco do Ben 10, mano Cara, eu tô com quatro Eu tô com quatro Hot Bar de vida Beleza, mano A maquiagem é pra quem quiser Mas ganhar de mim Não é pra você, Rinos É sim Vai Eu tô com três Hot Bar Caraca, mano O Eco Eco é muito forte, cara Vamos E ele é muito rapidinho também, velho Vamos lá Eu amo o Eco Eco Vamos, eu tô com Vamos Rinos, quantas de vida você tá aí? Eu tô com três, mano Eu tô com duas Sai Eu vou ter que soltar o poder Eu vou ter que soltar o poder O poder combo Ah, mano Esses discos aí é muito roubado, mano Pior que você é boa O Eco Eco é completinho Ele é boa É rápido É forte É resistente Beleza Toda vez que eu lembro desses discos É aquele momento que o Benio Ele tá falando Aguentar protegendo o Kevin O Kevin E ele fala Eu menti Caraca, que da hora, mano Eu amo o Ben 10 Mas assim Eu acho que Eu vou tentar virar, mano Eu tô com uma Hot Bar de vida Mas eu vou tentar virar Vamos, vamos Eu também tô Eu também tô Vamos Minus Minus Um coracão Minus Caraca Mano O Macacaranha acabou de eliminar o Supremo mais forte O que vai ser agora, véi? Depois dessa mega batalha que surpreendeu todo mundo O Macacaranha conseguiu derrotar o Eco Eco Supremo Agora que o Macacaranha derrotou o Supremo mais forte Eu realmente não sei quem vai vencer Restam apenas quatro aliens Quem será o vencedor do nosso modo dominação? E pra você que tá assistindo esse vídeo Eu desafio você a comentar quem vai ser o grande vencedor Quem conseguir acertar Vou tá deixando o coraçãozinho no comentário, hein? E vamos para a primeira batalha da semifinal, né? Até porque falta quatro Então é uma semifinal E quem vai lutar dessa vez É o Enormossauro de novo Caraca, o Besta e o Bala de Canhão Tá só na miúda esperando, né? Vamos ver o lado que o Enormossauro vai atacar E caiu pra cima O Enormossauro se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele for pra cima, não tem ninguém Então vamos roletar mais uma vez E dessa vez caiu pra baixo e pra direita Se o Enormossauro for pra baixo e pra direita Ele vai de encontro com Bala de Canhão Então teremos Enormossauro Supremo Versus Bala de Canhão Supremo Cara, essa é uma batalha de dois tanques Então eu realmente não sei quem vai vencer Já estou aqui com o Enormossauro Supremo Creio eu que o meu amigo Rhinos esteja Com Bala de Canhão Supremo Eu realmente não sei quem vai vencer Mas tá valendo, Rhinos Tá valendo Ih, virou bola? Toma então Caraca, você é muito rápido, doido Tá, você é rápido, mas não é nada forte, tá? Não tira nada de vida, meu Nada de nada Nada Ih, toma aí Vai ser explodido aí Bala de Canhão Por quê? Você é forte? Vira Formato bola Será que você é mais forte no formato bola? É Nossa É muito mais forte no formato bola Mas beleza Eu acho que mesmo assim Você não consegue vencer o Enormossauro não, mano Eu tô de vida, mas eu tenho Mano, você só tirou Uma ativar minha E eu tenho umas oito, tá ligado? Beleza? É É, pode correr aí, malandro Corre aí que você vai ser explodido Beleza? Tá explodindo o mapa aí Oh, mano Acontece, cara Acontece Porque o Enormossauro aqui, mano Vai arrebentar Um bala de canhão, Rinos Toma, toma, toma Cara, eu acho assim que no Uuuuh Foi fácil, né? Foi fácil O Enormossauro sola Nova regra do canal Hashtag Enormossauro sola Ele sola todo mundo, mano E depois dessa solada Bala de Canhão perdeu o seu território E agora ao lado de Macacaranha O Enormossauro é o alien que mais tem território mundial Desses três aliens O único que ainda não lutou É o besta Mas vamos ver se o besta vai querer lutar agora, né? Até porque só restam três aliens E é o Enormossauro e o Macacaranha Que são supremos muito fortes E eu acho que o besta não vai querer sair da toca, não, né? Ele não é besta de fazer isso? Ai, meu Deus do céu Crazy piadas Bom, mas vamos ver qual lado o Enormossauro vai atacar E dessa vez caiu pra esquerda e um pouco pra baixo Ah, galera Mentira que o besta vai pra final sem lutar Porque não tem como Qualquer jeito seria o Enormossauro versus Macacaranha Então teremos o Enormossauro supremo Versus Macacaranha supremo Pra ver quem vai pra final Bom, meu parceiro Rinos Acabei de me transformar no Enormossauro supremo Você já tá com o Macacaranha supremo Quando eu descer aí Vai tá valendo PVP E, cara, eu espero que você esteja pronto Você tá usando simplesmente o alien Que derrotou o supremo mais forte, cara Então venha Nossa, você não dá nada de dano praticamente, cara Mano, que Enormossauro é esse? Não faz sentido Ah, Enormossauro sola Sola demais, cara Ah, tá Agora você pegou pesado Toma Ah, mano Eu não fiz nada demais E aí, você arrancou muita vida? Você já arrancou uma hotbar e meia de mim Toma É sério? Eu posso curtir uma prainha? Você quer curtir uma... Não, pode curtir Curte a praia aí Curte aí, curte aí Mas o Enormossauro vai me curtir a praia também, pô Porque o Enormossauro não pode curtir a praia Eu não quero não, vai lupar, pô Vai lupar Nossa senhora, solado, né Mas é como diria o ditado O Enormossauro sola Mais um alien solado pelo Enormossauro E agora ele tem 90% do território mundial Já pensou na sua primeira batalha? Já na final, o besta ganha do Enormossauro, cara? Eu assumo que isso seria muito massa Mas vamos ver com qual alien eu vou lutar Eu vou jogar ou com o Enormossauro ou com o besta Porque eu sempre caio com um alien que a roleta escolhe E, é, eu caí mais uma vez com o Enormossauro Não poderia ser eu Vou me transformar no solador de supremos E, meu Deus, ó o besta ali, mano Ó o besta supremo, cara Bom, Rinos Você vê que eu e o besta temos algo em comum? Por quê? Os dois é besta? Os dois é besta, mano Pode crer, Rinos Quando eu descer aqui vai estar valendo o PVP Ih, desceu, cara Mano, será que o besta dá dano? Mano, você dá meio coração, velho E eu, deixa eu ver Ah, achei injusto Posso ativar o Ultra Supremo? Ativa o Ultra Supremo Vai, vem com o Ultra Supremo Eu acho que... Uh, que da hora Será que o Ultra Supremo dá dano no Enormossauro, pelo menos, mano? Vamos ver Mano, um coração e meio E eu? Não mudou nada Não mudou nada E o Enormossauro Supremo? Quanto de dano dá? Ah, mano, não vou te falar não, mano É, pode não, pode não Ó, o besta já fugiu o modo dominação inteiro Ele não vai fugir na final, né? Beleza? Vamos lá, mano Enormossauro sola, cara Solador de supremos Até o Ultra Supremo ele vai solar Quando eu chegar em uma barra Eu miro eu mesmo Porque eu também sou besta Beleza, então Eu quero só ver quando você vai chegar com essa uma barra Porque o Ultra Supremo normalmente tem muita vida, cara Quer o lado positivo? Você já tirou duas altibarminhas É, o lado positivo aí, ó Você já Você vai virar você mesmo? Você tá com uma barra? Ah, vai ser explodido pelo... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que cena linda, cara Que cena linda Impressionando Um total de zero pessoas Enormossauro Supremo Derrotou o besta Ultra Supremo E se tornou o grande campeão do nosso modo dominação Bom, galera Me diverti muito gravando esse vídeo Caso vocês queiram a parte 2 Usando os Supremos do Albido Que é ainda mais forte Vamos bater mil likes nesse vídeo Se esse vídeo bater mil likes Vai ter a parte 2 Apenas com o Álens do Albido Então, até o próximo vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá